Estou com medo do que irei fazer agora. Efeitos da quarentena. Gente, eu vou fazer... Californiano no meu cabelo. Vai dar certo? Não sei. Tô com o Gabriel ainda e vocês já imaginam, né? Tem que cuidar do Gabriel, ele falando na minha cabeça, eu já tensa. A mamãe tá pondo, calma. Então não sei se vai dar certo. Porém, tô olhando pra cá porque eu tô pondo o desenho. Porém, se não der certo, eu vou e corto. Eu já tô com fogo no rabo pra cortar o cabelo mesmo. Então se não der certo, já crio coragem, já tá com a tesoura. Ou então eu compro uma tinta e pinto de novo meu cabelo. Meu cabelo, gente, ele tá quase virgem. Estava, né? Aqui ó, pra vocês verem aqui na luz. Ó, como é que ele já tá claro nas pontas. Tá vendo? Só que eu quero um pouquinho mais claro. Eu já gostei desse tom. Ficou bonito. Ó. Mas eu quero mais clarinho. Então aí eu vou tá fazendo em casa. Mesmo se der merda. Pelo menos ficou registrado pra vocês não fazerem igual. Vou mostrar como é que eu vou tá fazendo. Da outra vez que eu fiz, eu deixei bem pouquinho porque eu fiquei com medo do meu cabelo cair. Porém, se meu cabelo der de cair, eu corto. Não vai cair, eu acho, porque eu não vou pintar igual a raiz, né? Vai ser daqui pra cá. E é isso, gente. Já peço pra vocês para deixar esse like aí, ó. Porque eu tô me arriscando. Se vai dar certo, só Jesus sabe. Entrega na mão de Deus e vai. Aqui, ó, meninas. Eu vou tá usando... Essa água oxigenada. Tem que ser cremosa. Ó. Que a outra é pra ferimento. Então não vai funcionar. Tem que ser cremosa. Eu vou usar esse aqui, ó. Volume 30. Não vou usar as duas, é claro, né? E pó descolorante. Pegamos esse aqui platinado. Tá escrito aqui que abre até 9 tons. Se abre mesmo, não sei. E é isso. Vou mostrar as medidas pra vocês que eu vou tá usando. Mas primeiro eu vou pentear meu cabelo, né? Que vocês sabem, né? Como é que é o fazinho. Tem que pentear. E vou fazer a amarração. Aí eu venho misturar. Bora lá. Música Pra ficar bonita. Primeiro a gente fica feia, né, bebê? A Maria Bethânia tá diferente. Tá, minha mãe. O que que eu vou fazer agora, gente? Ai, senhor, nem eu sei. Vou jogar o cabelo todo pra frente, vou. Agora não dá, filho. Porque eu tô ocupada. Pera um pouco. Tá, já, já. Ó, gente. Eu vou amarrar aqui. Deixa eu estudei ainda. É a criança que não dá o sossego. Nem pra pessoa arrumar o cabelo. Ô, meu Jesus. Espera. Pera aí, vou pôr a criança pra mijar. Por que não? Vibra a roupa. Não, a água só tá lá, o desenho. Ó, gente. Eu vou querer daqui pra baixo. Então eu vou amarrar com outra xuxinha. Pra mim ter noção até onde eu posso passar, né? A gente tem muito cabelo, a gente se perde. Tá quente? Tá quente. Vamos lá, mamãe, vai pôr uma fresquinha. Gente, vou ter que parar várias vezes. Pera aí, tá? Que eu vou pôr água. Gente, ó. Eu vou usar... Eu não tenho aquele medidor, né? Então eu vou usar uma xícara. Eu vou colocar uma xícara de pó descolorante. Esse é daquele roxinho. Nossa, que cheiro forte. Não, você pode ir pra lá, que o cheiro desse aqui é muito forte. E assim... Ó, uma xícara. Meu Deus! Eu vou colocar mais um pouquinho. Tem muito cabelo, né? Então vai ser duas xícaras... Uma xícara e meia De pó descolorante E duas E meia de oxigenado É, vai as duas Ó, ficou com essa textura, ó. Nem muito grosso, mas também não molho. E agora eu vou passar. Agora é a hora da verdade. Bora lá. Ai, Jesus. Eu vou pôr uma luva. Né? Porque isso aqui é bem forte. Pode agredir, né? Amor. E é isso. Bora lá. Ai, Jesus amado. Gente, ó. Passei. Já me certifiquei que todos os fiozinhos Estão com produto, né? Ó, o cabelo tá até doido. Tá? Agora eu vou pôr uma sacola E vou colocar uma toca. Essa toca térmica. Se eu não tiver, não tem problema não. Nossa, as cabeleireiras profissionais Devem tá pirando Se tiver assistido esse vídeo agora, né? Ai, meu Deus. Desculpa, gente. Ai, e é isso. Vou passar a colinha aqui E a toca eu vou deixar 40 minutos. Espero que não caia. Ai, Deus. E é isso. Já eu volto Depois que passar 40 minutos Pra mostrar pra vocês. Vou arrumar minha unha do pé agora. E é isso. Bora lá. Cheiro é forte. Gente, eu voltei aqui Pra falar uma coisa pra vocês Que é muito importante. É bom vocês fazerem, hein? É muito importante O teste de mecha, tá? Eu não fiz Porque eu já descolorei a outra vez E meu cabelo aguenta normal. Meu cabelo é grosso, né? Então é bom Quem tem cabelo principalmente fino, né? Espero não estar falando bobagem Fazer um teste de mecha, né? Porque vai que o cabelo não aguenta. Então faça um teste de mecha, tá bom? É importante. Já que eu volto. Meninas, eu decidi tirar a toca Porque, nossa, tá muito quente. Sério. E abriu 8. Olha isso. Vou tirar aqui rapidinho Só que vocês dão uma abisaiada. Olha o tanto que já abriu, gente. Tem... Deixa eu ver. Tem só 15 minutos. Meu Deus. Não sei se acho que eu já vou tirar, gente. Tá abrindo muito. Vou pensar aqui. Pera aí, já vou. Ô, tô contra a luz. Gente, já tirei o descolorante. Ficou por... Ficou por 35 minutos. Aí eu passei esse matizador. Não sei que couro vai ficar, gente. Volto pra mostrar pra vocês quando eu finalizar. Eu vou fazer uma hidratação nele depois que eu tirar isso. Eu vou fazer uma hidratação com creme que eu tenho aí mesmo e óleo de coco. Vou passar, vou deixar mais uns 20 minutinhos. Depois eu vou lavar tudo bonitinho no banho. Finalizo. E quando ele secar, provavelmente só amanhã, porque o tempo hoje tá bem feio e eu não seco com o secador. Porque eu também nem tenho. E eu também acho que agride muito. Então eu tenho que esperar secar no natural. E eu volto pra mostrar pra vocês o resultado quando eu finalizar, tá bom? E é isso. Tomara que tenha dado certo. Se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente pode ser que tenha dado certo. Não sei. Vamos ver. Meninas, vim dar atualizações pra vocês de como ficar no meu cabelo. Olha essa cor laranja. Não pegou o meio. Vou ter que arrumar isso daqui. Olha. Algumas partes abriram amarela, que é bom. Mas também outras partes abriram laranja. Então o que a gente vai fazer? Vamos descolorir de novo. Eu comprei uma tinta pra matizar. 12.11. Isso vai dar certo, gente. Já tô até... Gente, tô aqui descolorindo o cabelo. Agora são 11.30. Eu vou deixar 40 minutos. Olhando, né? Pra ver se não vai quebrar meu cabelo, né? Arrebentar. Gente, já tirei, ó. Descoloriu dentro. Deixei 40 minutos. Não vou descolorir de novo, que eu tô com medo. Mas, ó. Tá laranja, meio amarelo. Agora eu vou passar o matizador. Vou fazer ali. Ai, Deus. Que doideira, viu? Já tô misturando aqui, ó. Coloquei a bisnaguinha. Agora eu vou jogar a oxigenada. De 30, ó. E é essa tinta aqui que eu tô usando. Alfa Parf. 12.1. 12.11. Ai, meu Deus do céu. Bora lá. E é essa tinta aqui que eu tô comendo. E é essa tinta aqui que eu tô comendo. E é essa tinta aqui que eu tô comendo. Gente, acabei de passar. Passei lá no canto. Por causa do que eu tenho o meu filho aqui, né? Vou ligar o ventilador. Cheira muito forte. Faço no lugar bem ventilado. Eu fiz aqui nesse cantinho. Porque ele tá pra lá, ó. Aí eu liguei o ventilador ali. Agora eu vou esperar agir aqui por 20 minutos. Pra não ficar cinza, né? Pra não ficar aquele cinza rato. Espero que dê certo, gente. É a minha última tentativa. Se não der certo, eu vou passar o castanho claro mesmo. E já era. Pra não passar preto, né? Porque se eu quiser tirar depois, é mais difícil. Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Depois que eu filmei aquele pedaço, passou já algum... A mamãe já falou que vai te dar, né? Aquela tinta primeira que o Claudio comprou não deu certo. Meu cabelo continuou laranjão. Aí ele comprou essa tinta que foi a que eu pintei. Ele é 5.3 castanho dourado. Castanho claro dourado. Eu usei duas. Só que eu tô com uma. Porque uma caixinha, o Bial já estragou. Que tá lá em casa. Aí eu passei e ficou assim. Já vai fazer um mês, quase. Não, acho que menos. Tem uns 20 dias. Eu já até cortei. Peraí, vó. Já até cortei meu cabelo. Diminuí. E vou usar pra vocês. Não ficou tão feio, mas eu não me adaptei, sabe? Eu não devia ter mexido no meu cabelo. Mas já que mexeu, fica a dica pra vocês procurarem exemplo profissional. Porque o que eu gastei, dava pra me ter de um salão. Tinta. Porque no meu cabelo vai duas tintas, né? Então eu acho que eu gastei, comprei quatro tintas. Mais esta agora, que eu vou escurecer de novo. Já dava pra ter de um salão. Então, gente, ficou assim. Só pra finalizar mesmo. Ó, pra vocês terem uma nação. Eu não me adaptei muito bem. Pode. Toma. Essa. Então eu usei essa tinta. Eu vou deixar a foto aí pra vocês de como é que tava a laranja. Ele tá... Não tá loiro. Sei lá, tá uma cor meio estranha. Então eu vou voltar pra cor do meu cabelo mesmo. Meu cabelo já tava virgem, vó. Só tava as pontinhas com tinta, vó. E eu vou e faço isso. Mas tá bom, né, gente? Aí agora eu vou passar essa tinta aqui, ó. Só que eu não vou mostrar nesse vídeo. A moça lá que ajudou a gente a pegar, ela falou que é pra mim misturar esses dois tons aqui, ó. Meu Deus, Gabriel! Ai, gente, olha, é difícil. Vai lá lavar tua mão. Mãe! Peraí, gente, eu já volto. Meu Deus! Gente, eu vou usar essas duas tintas, ó. 5.0 com a 6.1. E é isso. Só que eu vou mostrar no outro vídeo, tá bom? Fica a dica. Olha que duas moças lindas. Nossa, essa aqui então mais ainda. Olha que mulher bonita, gente. Pelo amor de Deus. Que morena linda, olha. Essa aqui também. E é isso, gente. Deixa o like aí, tá? E não façam isso em casa. Se arrependimento matasse, eu não estaria nem aqui contando isso pra você. Já estaria morto. E é isso. Um beijo. No próximo vídeo, vocês vão ver como é que ficou, tá bom?